Depois ela contou um pouquinho da história, falou que a moto é zero, ela andava com a moto e tal, vocês pegaram ela a zero, andavam bastante. Vamos botar ela a funcionar? Vamos. Vamos mesmo? Vamos. Toca aqui. Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, eu voltei aqui no meu amigo, meu amigo Tom. Rapaziada, é o seguinte, eu vou ser direto, não vou enrolar aqui. Eu estou aqui com a RX e chegou o momento, o grande momento de nós dar uma volta com ela. Eu já estou aqui com o capacete e o homem que fez a moto, ele fez tudo. A gente aí, eu só vinha de vez em quando para ver como é que estava, trocar uma ideia e tudo mais. Eu vou passar a bola para ele. Então, Tom, eu trouxe o capacete para ti e chegou o momento de nós andar com ela. O Tom vai falando aí com vocês, não sei, vai trocando uma ideia enquanto anda. Mas eu estou ansioso depois para ver esse vídeo, esse rolezinho e depois eu vou andar com ela também. Mas eu vou deixar as honras para você, você que fez a moto, para você andar com ela, fechou? Rapaziada, a moto está aqui, está toda funcionando, eletricazinha funcionando, tudo certinho. Só tem que dar aquele acabamento na... Eu falo assim, uma lavada, né, Tom? É, uma lavadinha. Uma boa detalhada no esfolimento. Isso é normal, rapaziada, porque está aqui, pega umidade. Acho que choveu bastante também nos últimos dias, bastante. Chuva com vento. Então, assim, só falta o ajustezinho para ficar 100%. Mas, assim, está toda funcionando. A gente já fez funcionar aqui, já deu aquela aquecidinha de leve, deixou um pouquinho na lenta e está a coisa mais linda do mundo. Lembrando, se você quiser restaurar a sua moto, está aqui, ó. O homem é brabo. Olha aqui, ó. Fazendo RDZ. O homem gosta do que faz. Gosta mesmo e faz tudo bem feito, tá? Então, está aqui, ó. Nós estamos aqui no Tom. É o cara. Só chamar ele que não tem erro. Tom, vou ligar a câmera aqui para ti. Já vou até ligar aqui, ó. Irmão. Sobe na motoca lá. Já ligou e já vou dar o play. Vai que é a tua. Será que vai... Acho que entra, né, Tom? Está piscando e está gravando, então. Vai. Retiro para dar certo. Então, é isso aí. Uma das primeiras voltinhas na LX, depois de 100% recolhada. Ela voltinha de leve, sentir a moto de freio, de freio, de freio, sentir a carburação, ver o que ela está pedindo. Ela está com excesso, está com falta. Uma voltinha bem de leve, para sentir mesmo como realmente está a moto. Depois, a gente faz um... Faz alguns ajustes de freio, freio, para entregar 100% de cliente. Mais um... Mais um... Bem contente com a moto. A moto anda lisa, lisa, lisa. Tá? Mais gel funcionando certinho. Tudo pronto. Então se Нет, county. Tiren. Tiren. Tiren... Tiren. Tiren. Eu já dei algumas Durante a semana Eu já dei algumas voltinhas Tanto de casa Bem Muito pouco andei Só mesmo pra fazer alguns ajustezinhos mais Mais básico Mas Eu tenho o costume de dizer que a primeira volta A primeira volta Depois da moto estar montada A primeira volta mesmo Tenho o costume de dizer que é Uma das piores voltas que tem na moto Que na oficina Em cima da Da rampa A gente olha A gente sente que freio ainda não está bom Carburação Gesso A maioria não fica boa de primeira Sempre tem que acertar Então assim A primeira volta que a gente anda com a moto A moto parece que está muito ruim Aí volta Faz o acerto Tudo certinho Às vezes é um Alguma coisa que fica vibrando Um barulhinho Aí Cara É E vai acertando a moto Não digo só acerto de carburação Esses ajustezinhos E agora Ainda tem ajuste pra fazer Ainda não está boa pra entregar Falta o retrovisor Mas 80% da moto já Tá boa Tá boa mesmo Olha Tô bem Bem contente com o resultado É isso aí A moto anda Já tá bem boa de carburação Eu gosto muito de Como eu moro Bem numa rodovia Eu não gosto de acelerar muito a moto Porque o motor ainda é novo Ainda é Tem que ficar aquela maciada Aquela maciadinha básica Mas a moto anda A moto anda legal Anda lisa Fazer um ajustezinho ainda na carburação Que ela está com um pouquinho de Um pouco de Falta Um pouco de falta na média baixa Mas Fora isso Tá Uma cera Outro detalhe Que o painel dela Não foi restaurado Esse painel A gente não precisou mexer Nada É o painel original dela Ainda não foi trocado Né É o dela E funciona Perfeito Não tem esse negócio De ficar Oscilando muito Ocilando muito Geralmente as Quando é um painel muito Mesmo que esteja bonito De estética O mecanismo dele dentro Precisa arrumar Mas aqui ó Funciona Perfeito Na moto 1980 E ainda está funcionando Certinho Mas estou Estou bem Contento com o resultado Da moto Vamos ver agora O dono dela Né O dono Se o Se o Burilo O Junior Vai Vai gostar do resultado Vamos ver Daqui pra frente Vamos ver Pra mim Por enquanto Mais alguns ajustezinhos A moto está Muito boa Ó Ela tem uma Faltinha de De baixo Tem que resolver isso aí Fora isso A moto está boa Agora que eu vi Tom Sem andar sem placa Sem nada Sem espelho Sem espelho É verdade É verdade Deixa eu desligar aqui E aí Deu certo? Deu certo Opa Pegue pra mim Por favor Cheirinho Cheirinho de óleo Gordinho de óleo Tá gordinho Tá bom Deixa bem gordinho No começo Motorzinho É novo Né cara Então deixa Daquela maciada Bem Ô Tom E a ciclística dela Tá legal? Cara Tá Tá uma bicicletinha Tá uma bicicletinha Eu ainda não tinha Dado uma volta Tão grande Andei aqui Pertinho Mas assim Pegar a rodovia Tá Nossa Tá lisa? Muito lisa Dá um ajustezinho De média baixa Ela tá com uma Faltinha de baixa Tá uma faltinha Eu vi Quando ela tá Entendendo Ela tá dando Média baixa Tem que dar Mais uma engordadinha Mas cara Fora isso Ela anda lisa Muito gostosa Rapaziada Então a motinha é isso Como eu falei Lá dentro Só falta Daquele talento Passar Daquele Aquele talentinho Fininho Com calma Perder umas horinhas Aquela lavação Bem detalhada Bem detalhada Graixa Que a gente tira Mexe Sim Mas aceita Mas aceita ser Na realização De um sonho Que tá Né Que assim Antes era Só um sonho Agora já é a realidade Né Já é a realidade É isso aí Que legal Tom quero te agradecer Então Te agradecer Por ter me convidado Para vir aqui Mais uma vez Falta o que Então Espelho Espelho Acertozinho De cabração Lavação Uns leves ajustes Assim né Pouquinha coisa Estamos em 99% Isso Exatamente Porque eu já vi Que bateu Pegou Tudo certinho Top Que legal Então rapaziada Ultima passada Aqui então A motinha Tá aí Então eu vou botar Na playlist Da moto Dos inscritos Porque né A moto é De um inscrito Então tá aí Fechou Então é isso Tom Muito obrigado Valeu Que agradeço Rapaziada Então é isso É nós Estamos juntos E até o próximo vídeo Fica ligado Que o próximo vídeo Vai estar com certeza Melhor que esse ainda Valeu